Olá a todos, paz do senhor, Deus abençoe vocês, estamos aqui pra dar sequência a nossa contagem do homem, dia vinte e nove, hoje, e eu quero rapidamente dar sequência ao texto do livro de Ruth, do versículo capítulo dois, do versículo oito em diante, diz assim, então disse Goaz a Ruth, não ouves filha minha, não vás colher a outro campo, nem tão pouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças, os teus olhos estarão atentos do campo que cegarem, irás após elas, não dei ordem aos moços que te não toquem, tendo tu sede, vá aos vasos e bebe do que os moços tirarem, aí o verso dez diz, então ela, Ruth, né, caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe, por que achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe, bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conheceste. Verso doze, o senhor galardou e o teu feito e seja cumprido o teu galardão do senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela, ache eu graça em teus olhos, senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma de tuas criadas. Enfim, eu vou parar por aqui porque já tem muita coisa aqui que nós lemos e provavelmente vou ter que voltar nesse texto depois, mas o que eu quero destacar hoje no dia vinte e nove, né? Estamos a um dia de completar trinta dias da contagem do homem e eu quero destacar sobre o nosso histórico, né? Quero falar sobre o nosso histórico, como que é importante viver uma vida decente, quebrantada, uma vida de temor a Deus, de fazer o bem ao próximo, de honrar as pessoas à nossa volta e e agir de tal forma que a gente construa diante de Deus um 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 histórico de um de de feitos que que edificaram a vida das pessoas. Então quem podia imaginar que esse homem rico que tinha tanta coisa para se preocupar, tanta gente para cuidar, tantos empregados para cuidar, havia chegado aos ouvidos deste homem o que Noemi tinha feito a o que Ruth tinha feito a Noemi, não é verdade? E ele diz claramente, né? Bem se me contou o verso onze, quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido e deixaste teu pai e tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conhecesse. Eu quero te entusiasmar no dia de hoje a renovar as suas forças, renovar o teu ânimo e acreditar que vale a pena fazer o bem às pessoas que estão à nossa volta. Vale a pena fazer a nossa parte. Como todos sabem, eu moro nos Estados Unidos e aqui nos Estados Unidos nós já estendemos a mão para muita gente ajudando muita gente, gente recém-chegada, gente que chega com a mão na frente, outra atrás e precisa de ajuda. Quantas vezes eu e minha esposa sofremos com ingratidões? Pessoas que simplesmente não sabem agradecer o que o outro faz por elas? Quantas vezes eu me senti desestimulado, da vontade de quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu não vou estender a mão a ninguém mais porque a gente sofre tantas ingratidões que dá a impressão que não vale a pena. Mas aí vem o Espírito Santo no coração da gente e diz, mas aí, você está fazendo por ela ou por mim? Você está fazendo isso pela pessoa ou você está fazendo por mim? Porque eu te orientei a fazer. E aí, de repente, a gente recupera o senso e fala, não, o senhor tem razão, eu estou fazendo é por tua causa, é porque o senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. E olha que Ruth nem conhecia o senhor ainda. Quando ela toma a decisão, ela diz para Noemi, teu povo será o teu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ela não sabia quem era Deus ainda. Passou a conhecer Deus daí pra frente, quando Deus então, ao ver aquilo, decidiu se revelar a ela. Então, coloque isso no teu coração. Muitas vezes você vai sofrer ingratidões, muitas vezes as pessoas vão abusar da sua bondade, vão tratar com desprezo o fato de você ter feito a coisa certa. Sim, isso pode acontecer e bem provável que vá acontecer. Mas deixa eu te falar uma coisa, não permita que esse tipo de situação mude quem você é, mude a sua essência. O que eu tenho experimentado aqui todo esse tempo é isso, é não permitir que os ingratos mude a essência de quem eu sou, eu e a minha esposa quem somos e a igreja do senhor o que a igreja é. Então faça o mesmo e Deus te abençoará. Bendito és tu, senhor nosso Deus, rei do universo, que nos tem santificado com os teus mandamentos e nos ordenado a contagem do homem. Hoje é o vigésimo nono dia do homem. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.